Ele chegou, o meu cavaleiro favorito chegou aqui, cara, na sua versão divina e olha só o design dele, galera. Que carta que ficou foda, eu achei essa carta muito foda, véi. A asa dele aqui parece que tá bem mais bonita que na versão do game, né? Mas esse vídeo vai ser dedicado ao lançamento do campo divino e o que que eu achei dele, um pouquinho do bate-papo das minhas primeiras impressões aqui jogando com o campo divino. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal. Então vamos lá bater um papo sobre o nosso banner de dezembro, isso mesmo. Ó, pra começar, vamos só dar uma recapitulada aqui nas skills do Camus Divino, tá? Ó, primeiramente, essa skill aqui tem que estar de preferência nível 5, né? Pra você aproveitar ainda mais, duplo turno, tipo Artemis, XUMMM e tal. Vai que um dia lança aí um duplo turno também o Camus e Sapuri dando duplo turno pra quem aplicar selo de gelo. Igual o sangramento aí do Tura e Sapuri. Enfim, 100% de aplicar o congelamento nos pés, que é igualzinho o do Caim de Gêmeos, tá? Então, o Galvo só perde a sua vez, pula a vez dele, mas não fica até a vez dele congelado. Então ele pode usar ataques passivos, por exemplo. Aqui é 50%. Caso ele dê o ataque base, se eu não me engano, ele colocar esse selo também no pé, mas acerto de status. Então é pra ele aplicar o selo, que é o acerto de status. Isso aqui é pra ele evoluir para congelamento. Tem dois congelamentos aqui, ou é assim. Ele aplica o selo no pé, tá? Se ele acertar alguém que tem selo no pé ou selo de gelo, ele consegue congelar o alvo. Ou aqui ele consegue dar o congelamento no alvo. Tá um pouquinho confuso, porque na tradução tem dois nomes congelamento, tá? Então ficou um pouquinho confuso referente a isso. E ele tá congelando quem tem selo de gelo. E nas traduções não tá falando que ele aplica aquela passiva do Yoga de Cisne, do Isaac e do Camus. E se eles atacarem quem tem selo, né? Até o Yoga Divino, eles podem congelar. Aqui ele tá congelando. Então, melhor ainda, né, galera? Outro detalhe aqui também. Aqui ele tá com... Foi bufado, essa daqui. Agora é congelamento de ouro. Não sei como é que ficou a tradução. Mas ao invés dele aplicar o gelo negro, do Cisne Negro, ele aplica selo de congelamento de dourado. Vamos colocar esse nome. Que o congelamento fica dourado e não pode ser purificado de acordo com a tradução. Não cheguei a testar, né? Contra a área chica e tal. Porque não tem como testar, tem que enfrentar a área chica. Embora eu vou mostrar uma replay aqui. Contra a área chica. Mas é uma replay que eu perdi também, né? Mas, cara, isso daqui tá da hora. Isso daqui eu acho que é o que precisa de nerf no Camus Divino. Eu ainda acredito que vai ser nerfado. Mas se não for nerfado, pô, tá beleza, né? O Camus não é aquele cara todo quebrado. Mas, pô, isso daqui, ele ficar imune a dano é muita coisa. Porque o que que acontece? Tanatos, Areci, que essa galera que dá ataque em área, acerta ele na forma de espírito. E aí ele vai devolver o dano, foi nerfado, né? Era 2.000% que saiu aí na nota, mas chegou aqui a 1.600%. Esse 10% e 5% a gente praticamente nem testa. Até, né, aqui é resistência de status reduz para congelar melhor o inimigo. Pelo que eu entendi, é que aumenta o dano, mas não sei qual é a forma que aumenta o dano. É dano só do Camus, é dano somente para alvos congelados. Mas, pelo que eu entendi, aqui é um buff de dano. Aqui é 100% de probabilidade dele ativar a forma de espírito. Nas duas primeiras rodadas ele pode ativar. Então, é uma skill que tem que estar no level 5. Essa daqui também, beleza? Senão, ele não entra na forma de espírito é tenso. Essa daqui é quanto mais alto, melhor, né? Mas, dá para viver sem. Principalmente se você não tiver formação de gelo. Essa última skill aqui também, ela foi melhorada. Agora, pode ser no level 3 do servidor de teste. Eu falei que poderia ser level 4, mas eles colocaram aqui dois congelamentos no level 3. 70% de chance de aplicar em dois alvos e no mais rápido que ele. E aqui é 5. 100% de chance de ele aplicar dois selos de congelamento no pé nos dois primeiros da fila. Então, os dois primeiros da fila do adversário normalmente vai ficar com o selo do pé congelado. E aqui, se eu não me engano, dura esse efeito também por duas rodadas. Ele só pode aplicar isso na roda da 1 e na roda da 2. Na roda da 3, se eu não me engano, ele não está aplicando, tá? A gente vai conferir três replays dele agora, para vocês verem aí a vibe do campus. A primeira, como eu falei para vocês, eu perdi. Ué, a replay aqui sumiu. Que inferno é esse? Ah, eu não acredito que as replays fugou, cara. Nossa, então a gente vai fazer duas gameplays aqui e vida segue. Tá, de duas formações. A primeira replay era o dano que ele causou, né? Por causa do araxique e tal. E foi um dano bem relevante, né? Tipo, causou 30% de dano em todo mundo. Então, foi um dano bem interessante com o araxique. As outras eram a gameplay normal mesmo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Flow, pô, vamos ver se vai dar para eu mostrar para vocês aqui ou não. O design dele é melhor do que o camus normal. Olha o camus normal, né? A asinha não é tão bonita. Não achei tão bonita não. Mas está melhor que o camus normal, né? Ainda mais que ele é bicolor, né? Ele é bege e dourado. Não full dourado aqui. Então, a formação de gelo a gente vai testar depois. Ele é... Assim, sem a formação de gelo, eu posso até fazer gameplays depois. Vocês podem me dar inspirações. Mas ele é interessante. Que tem o camus divino ou o yoga divino. Tá? Então, isso aí já é uma vantagem. Porque o yoga divino na rodada 2, ele aplica selo em todo mundo e ele poderá congelar os inimigos, né? Com seu ataque base. Isso aí é bem da hora. Aqui, Thanatos e Orfeu é um bom counter dele, né? Porque eles vão causar dano só depois que ele vai sair da parada, né? Tá vendo? Ele já aplicou o selo no cano e no Orfeu. Só que no Orfeu... Ah lá, ele congelou... Ah, velho. Não, mas aí deu zika, né? Aí deu zika, né? Vamos pular aqui que deu zika. Vamos ver se eu vou jogar na frente do cano desta vez, né? Pô, a galera tá aumentando a speed do cano aqui. Só falta ser o mesmo roubado, né? Mas acho que não. Então, beleza. Ele vai aplicar aqui, ó. Colocou aqui, né? Passivamente. Coloca em 2. Aqui, deixa eu ver. Vou neutralizar. Opa, fechou. Agora vai ter duas formações de gelo. Nossa, sem gelinho e com gelo, velho. Agora vai ser da hora. Né? O Debrega fica gravando sem lábio, porque a galera não deixa a gente jogar aqui. Ó, então vamos ver. Ele escondeu ali o Minus, infelizmente. Eu não sei nem o que eu faço aqui, velho. Pra falar a verdade, eu vou colocar no Yoga. Vamos colocar aqui já no Camus, que é a melhor jogada ao Yoga Dourado no Camus, velho. Só que aqui o inimigo não tem muito dano, né? Isso aí já é uma zica. Tá vendo? Aplicou aqui, tem esse debuff toscaço aqui em cima. Isso aqui tem que tirar, galera. Não é necessário isso. Já tiro aqui. Ó, o Camus dele vai jogar primeiro, né? Uma das coisas que eu achei ruim é que ele é muito lento e o Yoga é muito rápido. Então, pra aplicar o gelo em todo mundo, é complicado. Tá vendo que pulou aqui o Yoga? O Yoga deve ter resistido, eu acho, né? Tá só achismo aqui. E aí, foi pra Saori, tá vendo? Só que agora ele aplicou aqui. Então, se alguém resistir, ele vai pro próximo, pelo que eu entendi aqui também, tá? E no máximo, dois, né? Ó, usou a marionete, não causei dano nenhum nessa bodega. Vamos colocar aqui no Camus dele. Ah, vamos ter que atacar o Camus dele, né? E vamos colocar aqui. Não sei nem por que ter sabiolente de Arisa aqui também. Ó, vamos ver se... Ó, não pula a vez dele, tá vendo? Ou pula a vez, ou resiste. Ó, tá vendo? Já congelou o meu carinha. Já pulou a vez, tá vendo? Só que aí, como é controle, o Yoga Divino ataca, né? O Yoga Divino pode congelar o inimigo. Só que esses times aqui, tá muito ruim pra usar Yoga Dourado. Os times de gelo, né, velho? Não tem atacante nos times. Tem no Rado aqui, né? E congelou o Rado ainda. Agora eu vou tomar. Gelo Dourado, galera. É isso que ele faz. Gelo Dourado. Nada de gelo negro, né? Gelo Dourado agora. Dá pra prolongar por mais uma vez aí. Ai, trava, velho. Nossa, que inferno de emulador. Mas é que eu ia perder de qualquer jeito. Vamos tentar mais uma vez. Mas antes da gente iniciar essa próxima luta, vou dar aquele recadinho básico. Chegou o evento de cupons. Ou seja, você só pode participar caso você adquira cupons. E a loja também atualizou, né? Então temos mais ofertas de cupons. Então não esqueça de aproveitar a promoção do App Gallery. O App Gallery é um aplicativo da Huawei que tá com uma parceria com o Sunset Awakening, onde você tá adquirindo cupons pelo Sunset Awakening baixado no aplicativo App Gallery. Você terá 20% de retorno. Se você compra aí na sua loja, ela não te oferece nenhum benefício a mais. Se você compra mil cupons, nem dá pra você pegar aqui as skins dos SS. Afinal de contas, faltam 200 cupons. Mas do App Gallery vai preencher esses 200 cupons faltando. Você gastando cupons agora, ou quiser guardar cupons para os próximos eventos, aproveita aí que é a tag de 31 de outubro, disponível para Android ou nos emuladores, que inclusive eu já ensinei como baixar, nesse vídeo na tela. E para você acessar a página para download, já é bem fácil. Tem um link na descrição ou esse QR Code na tela. Fechou? Então fechou. Vamos começar a luta aqui. Então vamos para mais uma luta aqui, que tá difícil conseguir alguma gameplay aqui, né? Que, cara, por isso que eu gosto de mostrar replay do chinês. Porque se você for procurar gameplay, você não joga. Então beleza. Marcou aqui o selinho, né? No inimigo. Vamos marcar aqui no Xion. Poderia ir no Orfeu? Poderia, mas não, desta vez. Porque a gente tem a Saori Mita aqui. Beleza, a gente deu ataque básico, já congelou, já perdeu a vez, tá vendo? Só que contra o Orfeu, como ele ataca passivamente, aí é... paia, né? O Kahn não deve a fantasma atacar, provavelmente, né? Então é a mesma vibe da Outra Dimensão, galera. Só que aí ele usa passivamente, né? Então isso aí é fantástico. Mas seria interessante. Ah, beleza. O problema aqui é que todo mundo usa Thanatos na merda desse jogo, menos eu. Aí, eu queria dar duplo turno pra ele, mas não vai dar pra dar duplo turno pra ele, né? Por causa... Isso aqui, ó. Vamos ver se eu passo pro Yoga, que aí eu dou ataque básico com ele. Ele é ataque básico, eu usei dano nenhum nessa bosta. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos atacar... o Orfeu. Tá vendo que ele pareceu uma resistência de status ali? Essa resistência de status é o que eu ainda tô na dúvida do que que pode ser, galera. Se ele tá aplicando... Ele pode... Acho que é isso, pra ele aplicar o selo no pé do adversário. Isso mesmo. Agora eu lembrei. Aí, ó. Beleza. Apliquei um selo aqui do... do Yoga. Então, pelo menos, meu campo já consegue... já... acongelar, né? Os inimigos também. Ó, já apliquei um selo ali. Vamos aqui no Orfeu, ver se eu consigo sinalizar... para ele parar com essa serve com isso. Vamos dar ataque básico aqui. Já aumenta o selo, né? Vamos colocar mais outros selos aqui. E todo mundo usa essa aura. Então, as lutas demoram pra caramba aqui. Vamos colocar aqui, né? Porque... ele vai ter... o estouro, né? o Tanatsu, agora. Aí, eu congelou o Tanatsu. Passivamente. Por que congelou? Isso aí também... é confuso, é confuso. É muita probabilidade... pra congelar aqui no... pro meu gosto. Ah, não. Vamos dar um... um congelamento aqui, ó. Vamos usar o... gelo dourado. Que combina, né? Eu apliquei o gelo dourado aqui, ó. Como vocês podem ver. Então, o Orfeu não vai jogar na próxima vez. E é dessa base. Só que aí, o que o Tanatsu faz? Ele faz o favor... de eliminar quem que parou de jogar. Parabéns... Parabéns... para o Hada. Podia congelar o nosso Yoga... dourado aqui, né? Congelou, beleza. E congelou de novo o Yoga... Olha isso, olha que tanto de congelamento. Vamos colocar aqui. Vamos mudar pro Hada. Agora que ele não tem mais a proteção, a gente muda, né? Aí a gente vai colocar a vitória abençoada nele. Não, aqui a gente tem que ativar isso daqui, ó. Aí, até bem que a galera tá congelada passivamente, aí. Ah, não elimina o Camus, não, cara. Não elimina o Camus. Ó, vamos ter que dar ataque base aqui dele. Vamos ver se eu consigo congelar ele aqui, ó. Não foi dessa vez, resistiu. A gente vai usar... o ataque final aqui. Beleza aí, ó. Olha só, cara. Isso com o Yoga de Cisne, tá? Divino. O cara, ele tá bem da hora aqui. Como ele faleceu, vamos pra próxima luta aqui, porque tô afim de render, não. Então, agora, nós vamos para a minha formação de gelo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, pra deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Trazendo aí o Camus, pra vocês darem uma conferida nele. Vai deixando dicas do que vocês gostariam de ver dele, que eu posso tentar trazer aqui pro canal no fim de semana também, beleza? No geral aqui, não vai ter ninguém que vai congelar passivamente nesse time, porque quem congela passivamente é só o Yoga Divino, né? Que a galera vai controlando e tal, ele vai aplicando o seu dano e congelando passivamente. Aqui, o Camus, olha só. Vamos no... Eu vou ser aqui. Pô, mas era pra você atacar, né? O Rombado aqui, ó. Vamos atacar aí. Ah, ele não atacou eu, velho. Que imbecil. Ó, vamos congelar o Hada aqui. O Hada incomoda, né? Ó, já apliquei aqui o congelamento. Então, na próxima vez, vocês vão ver que o Camus... Não, ah, eu tinha falado que pula vez. E o Camus poderia atacar com o Fantasma. Na verdade, não ataca com o Fantasma, né? Que você não seleciona nenhum ataque. Na verdade, é um pouquinho melhor do que o... Do que eu tinha falado, né? Referente à possibilidade de Camus atacar. É, aqui na outra dimensão, ele ataca. Aqui não, aqui não ataca, não. Ah, ele causou um pouquinho de dano, mas... Lero, lero. Ó, vamos aqui, então... Em você. Vamos de novo, então. Tá vendo, ó? Apliquei no ataque base e ele perdeu a vez dele. Tá vendo? Então, cara, é melhor do que... Ó, o Camus atacar, mas percebe que vai ser muito rápido. Ou ele perde a vez dele e sai o gelo do pé, ou ele vai atacar. Vamos lá. Pronto. Se tivesse Yoga Divino, causava dano nele, entendeu? E o Yoga Divino causando dano, pode congelar de novo. E ele ficou com o pé de novo congelado, galera. Nossa Senhora. Cara, o Camus é muito top, velho. Eu tô muito hypado com esse personagem. Ai, ai, viu? Lembrando que ele ainda pode sofrer alterações, tá, galera? Ai, agora ele atacou o Camus, então fechou. Tá vendo? Olha onde o meu Yoga tá e onde o Camus está na fila. É muito difícil congelar todo mundo. Mas vamos lá. O próximo é o Odisseus. Vamos ver se o Odisseus vai perder a vez. Ele vai perder a vez porque eu vou congelar, né? Eu vou congelar geral aqui. Olha lá, infelizmente, todo mundo se congela, né? O que eu desfazer aqui? Mas aí já vou neutralizar dois aqui, né? Vamos ver se eu neutralizo a Rada e o Kano dele. Ó, ser aplicado, eu não sei qual que é o debuff que ele aplica aqui de baixar a resistência de status do inimigo, né? Mas aqui, já neutralizei dois, cara. É só eliminar os outros. Se tivesse o Milo Divino aqui também congelado, né? Mas enfim. Ó, o Milo Divino aí vai arrebentar. Agora ele pode jogar com a violência de ares dele. Despercórdia, tá usando aí a violência de ares. Ah, deixa eu ver se eu posso resetar alguém. Não, vamos atacar aqui o Odisseus. O Odisseus vai curar, né? E aqui ele já não aplica o gelo no pé, tá vendo? Ou seja, ele literalmente congela a galera mais rápido. Mas isso é somente nas primeiras duas rodadas, tá? Ou seja, ele tem esse limitador aí... ...de seficiente só nas primeiras rodadas. Quer dizer, nas duas primeiras. Na terceira rodada em diante... Aí é aquele papo. Você já tem que ter um tanto de gelo negro e tal. Então, beleza. Ó, vamos... Aqui não tem como não, velho. Que loucura. Ó, vamos finalizar o Odisseus aqui. Agora a gente vai tentar aplicar o gelo negro aqui. Ó, o gelo negro não. O gelo dourado. Entre três inimigos, né? Lembrei que eu coloquei o Aldeba aqui só pra colocar... Só pra valorizar o campo divino, tá, galera? Porque se eu colocasse o milho divino e tal... Outros atacantes... Ó, não pegou no... O outro ali, e agora flopou tudo ali, porque o cara... O cara tá no Jirai. Ó, vamos eliminar aqui. Ah, esqueci de... Ah, aqui eu dei misplay. Esqueci do plano. Ah, vamos ver aqui. Não dá pra congelar ninguém aqui, velho. Acho que eu vou perder por essa misplay. Pô, congelei ainda. Que loucura. É, aqui eu perdi, né? Por causa da misplay ali, da Artemis. Não sei. Mas... Faltou um pouquinho de dano aqui... Pra nós também eliminar a galera, né? Deixa eu finalizar aqui, ó. Aqui a gente vai ser finalizado pelo... Pelo milho divino. Então, galera. Esse foi um pouquinho do campo divino, né? Infelizmente, aqui... Não deu pra selecionar as melhores gameplays pra vocês, né? Porque as replays estavam disponíveis. Mas... Vai que as replays voltem a funcionar. Vocês deixem seus combos aí. O que vocês acham que o Camus vai imitar ou não. Eu gostei pra caramba do personagem. E gostaria de saber quais são as suas ideias para ele. Quem sabe ele tem um novo vídeo aí. Pra mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns de cara no nosso carro. Como alguns vídeos de formação de gelo. Que eu tenho no global. Se vocês quiserem ver como é a formação de gelo no global. Link nos caras que você vai ter vocês aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto